super lua azul de sangue a última vez que aconteceu foi em 1866 e a próxima vez será apenas em 31 de janeiro de 2037 super lua a super lua acontece quando a lua está mais próxima da terra ela fica aparentemente 15% maior lua azul acontece quando tem duas luas cheias no mesmo mês e a lua de sangue ocorre quando há um eclipse lunar e a lua com aparência vermelhada infelizmente não foi visível aqui da minha região e aí e aí Obrigado por assistir.